Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Hoje nós vamos estudar sobre escalas. Escalas é um conteúdo fundamental para toda música tonal, para a gente descobrir como a gente consegue montar acordes e identificar a tonalidade de uma música, e até mesmo fazer arranjos com abertura de vozes, tá bom? A escala, então, eu trouxe um conceito do mixediac, é uma série de sons ascendentes ou descendentes, na qual o último será a repetição do primeiro, uma oitava acima ou abaixo. Então, é uma sequência de notas onde a gente vai chegar uma oitava acima ou uma oitava abaixo. Nessa primeira aula, a gente vai estudar alguns conceitos, como conceito de tom, semitom, que são acidentes, enarmonia e escala cromática. Na próxima aula, a gente vai dar sequência com alguns conteúdos que requerem mais tempo, um pouco maior de explicação, que é a escala maior, a escala menor e tons relativos. Então, a gente vai trazer aqui algumas definições. O que seria um semitom? Semitom é o menor intervalo utilizado na escala diatônica, né? Seria a diferença se entre duas teclas vizinhas no piano ou duas casas vizinhas no violão. Vamos ver. Então, aqui a gente tem um piano, onde a gente pode ver aqui uma tecla branca. Essa aqui a gente já sabe que é a nota Dó, Dó. A próxima tecla direita é uma tecla preta, né? Ela está meio tom de distância acima. A próxima tecla vai ser essa tecla branca, o X. A gente caminhou mais meio tom para frente. Próxima meio tom acima seria o Ré sustenido aqui, a gente está marcada com essa letra D. Subindo mais meio tom, a gente chega no Mi. Então, entre uma tecla e outra do teclado, nós temos meio tom de diferença. Do Mi, a gente vê que a próxima tecla vizinha é o Fá. Então, do Mi para o Fá, nós temos meio tom de diferença. Fá mais meio tom, Fá sustenido, Fá sustenido mais meio tom. Sol. Sol mais meio tom. Sol sustenido. Sol sustenido mais meio tom, nós chegamos no Lá. Em seguida, meio tom acima, o Lá sustenido. Em seguida, o Si. E aí a gente observa que a próxima tecla corda vizinha já é o Dó. E o Dó fica a meio tom acima do Si. Tem o Si e o Vizinho, meio tom acima. Dó. A gente pode ver isso também nos instrumentos de corda. Como a gente pode ver aqui, aqui é um site onde a gente pode olhar, entender mais ou menos o funcionamento de um instrumento de corda, como a guitarra ou violão. você observa que essa primeira corda solta, a nota dela é Mi. A segunda corda solta, a nota Si. A terceira. Sol. A quarta Ré. A quinta Lá. E a sexta Mi. Para a gente encontrar as notas, é o mesmo funcionamento. Se nós temos na terceira corda, a corda Sol solta, Apertando aqui na primeira casa e tocando a corda, nós vamos ter meio tom acima, que seria o Sol sustenido. Apertando aqui na segunda casa, a gente vai estar Sol sustenido e meio tom acima. Nós chegamos no Lá. Lá. Meio tom acima, nós chegamos no Lá sustenido. Uma casa à frente, ou meio tom acima, nós chegamos no Si. Então, você consegue entender que, para encontrar as notas aqui, a gente basicamente compreende que, ao avançar cada casa, a gente vai estar avançando meio tom. Daí, a gente já entendeu, então, o que é o semitom. E o tom nada mais é do que é uma unidade de medida que contém, que comporta dois semitons, tá bom? Por exemplo, do Dó para o Ré, nós temos duas teclas. Nós, ou no violão, nós andamos duas casas, então nós andamos dois semitons. Então, do Dó para o Ré, nós andamos um tom. Um tom é o dobro do semitom, tá bom? E o que são acidentes? Na música acidentes são os sinais que alteram a altura das notas. Nós temos dois mais comuns, que são o sustenido e o bemol. O sustenido ele eleva a nota em meio tom. Então, vamos ver novamente aqui o teclado. Se nós observarmos aqui, nós temos aqui a nota Dó. Meio tom à frente, nós vamos ter então o Dó sustenido. Sustenido é o que eleva, ela fica um pouco mais aguda, um pouco mais alta, em meio tom à frente. Então, essa nota aqui, nós sabemos que é o Dó meio tom à frente, ou seja, Dó sustenido. Aqui da mesma maneira, nota Ré, nota Ré sustenido. Outro acidente que nós podemos ver é o bemol. Se o sustenido ele eleva a nota em meio tom, o bemol ele baixa a nota, ele reduz meio tom na nota, ele vem então em sentido oposto. Vamos ver novamente no piano. Nós temos aqui a nota Lá. Vou baixar uma oitava. Lá. Então, se nós pegamos o Lá, e nessa vez nós vamos para a esquerda, vamos baixando para uma região mais grave, apenas meio tom. Então, meio tom atrás, nós chegamos nessa tecla preta. Essa nota aqui é o Lá bemol. Nós estávamos no Lá e voltamos meio tom. Chegamos, portanto, no Lá bemol. Aqui nós temos o Sol. Da mesma maneira que nós teremos, nessa tecla preta, um Sol bemol. Fá voltando meio tom. Nós temos o Mi, né? Não há necessidade de dizer Fá bemol, embora se você vira essa nomenclatura, você sabe que é o Fá voltando meio tom. Em seguida, a gente vai ter aqui o Mi voltando meio tom. Nós chegamos no Mi bemol. Observe que essa tecla pode ser chamada de Mi bemol ou Ré sustenido. Lembra? Daqui nós já aprendemos, então, o outro conceito. É o conceito de enarmonia. Enarmonia é uma situação em que nomes diferentes são dados para a mesma nota. Por exemplo, Dó sustenido e Ré bemol, Mi sustenido e Fá. Como nós vimos Ré sustenido e Mi bemol, né? Nós podemos dar nomes diferentes para essas notas. Porém, é a mesma nota, é a mesma altura. Mais uma vez, vamos mostrar aqui. Observe aqui que nós temos o Dó. Meio tom acima nós vimos que a gente pode chamar de Dó sustenido. De semelhante moda, nós temos aqui o Ré e a gente pode observar que meio tom atrás a gente pode chamar de Ré bemol. Então, essa tecla aqui que você está vendo com a letra S, tanto pode ser chamada de Dó sustenido como de Ré bemol. É a mesma tecla, é a mesma nota. Portanto, a essa propriedade nós damos o nome de Enarmonia. Então, nós acabamos de ver aqui o semitom, a diferença entre teclas vizinhas do piano ou casas vizinhas do violão. E a gente pode ver aqui de forma visual, né? Eu coloquei uma seta azul representando os intervalos subindo de meio em meio tom. Então, a gente tem aqui o Dó, meio tom acima, meio tom acima e assim nós podemos caminhar uma oitava. Nós já aprendemos, portanto, a escala cromática. A escala cromática é a escala que possui os 12 sons do sistema musical em intervalos de semitons. Tá bom? Então, é a escala que possui Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá, Fó sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Ló sustenido, Si e Dó. É essa escala que caminha de meio em meio tom. Então, ouvindo, nós temos exatamente essa sequência. Então, nós acabamos de ouvir a escala cromática, né? Uma escala que caminha de meio em meio tom. Se nós imaginarmos uma escada, nós teríamos aqui que cada degrau possui meio tom de diferença, né? Então, cada nota seria um degrau subindo meio tom acima até chegar à mesma nota que um oitava acima, né? Ou você pode também descer degrau por degrau meio tom para chegar à mesma nota, no caso aqui é o Dó, uma oitava abaixo. Mas, e aí, já pensou? Se nós quisermos pular alguns degraus? Vai que eu não quero ficar subindo e descendo meio tom os vizinhos. Na próxima aula, a gente vai estudar sobre a escala maior. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri